Onde queres o ato, eu sou o espírito. E onde queres ternura, eu sou tesão. Onde queres o livre, teca sílabo. E onde buscas o anjo, sou mulher. Eu não gosto disso aí. E onde queres tortura, mansidão. Onde queres um lar, revolução. E onde queres bandido, sou o herói. É muito bom falar com quem entende a gente. Eu amo com força, eu quero ser amada de volta igual. Segunda, a nova novela das nove. A força do querer. Seu verdadeiro lar, é onde mora seu coração. Somos todos filhos da mesma terra. Eu me apaixonei por você desde a primeira vez que eu te vi. Também. Como os cubanos, cílios ciganos. Como os romanos, sem coliseu. Por que você quer se casar com o Jemim, afinal? Porque ele é diferente de todos os outros homens que eu já conheci. O sentimento que tenho por Soraya seria a nossa pena de morte. Vamos viver e honrar a memória dos que ficaram pelo caminho. Onde está meu irmão, sem irmã, o meu filho sem pai, minha mãe, sem avó, dando a mão pra... Vá até o fim do mundo, se for preciso. Mas traga a minha noiva de volta. Onde estás, meu senhor? Essa é sua noiva, Raíla? Onde está, Raíla? Terça Estreia Orfãos da Terra Toca pra bom sucesso. Eu tô me sentindo muito viva. Mais viva do que nunca. O dia tava tão lindo, fiz uma selfie sorrindo, botei na estante só pra me lembrar Que essa pessoa sou eu, o melhor presente da vida Melhor que a vida, mamá Onde você se acha, né? Você gosta? E viva a cada momento, como se fosse acabar Não vale a pena cheirar O tempo tá passando na velocidade Eu não quero ser imortal Eu quero ser inesquecível Bate no peito, grita bem alto Abre o sorriso, canta e diz Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Avante, Sofia! Avante! Escrita por Rosane Schwarzman e Paulo Raum Próxima segunda, estreia a nova novela das sete Bom sucesso! ZYD450 Rádio Maremoto FM Stereo E eu quero dar um recado Eu tô sentindo que esse verão vai ser inesquecível Muita gente bonita Muitos encontros E alguns desencontros A estação que é só sucesso Já promete ventos a favor das novidades Ondas perfeitas E é pra mergulhar de cabeça, rapaziada E pra terminar Cuidado com as chuvas de verão Porque do nada Pintam raios e trovões sinistros Dia 29 Estreia sua nova novela das sete De Isabel de Oliveira e Paula Amaral Verão 90 Vale do Café O século XX está apenas começando Hoje eu só quero se medir Não quero nada muda Quero ficar bem tranquila E saborear esta paz Tem um momento de calma Eu sinto o peso ceder O emaranhado da... Está vindo morar no nosso Vale do Café Camilo Bittencourt, filho da Rainha do Café Fico de longe esperando A hora em que vou te ver Em tuas mãos eu me entrego Me rendi a você Eu sou impertinente demais para o seu gosto Será? Eu já não tenho resposta Elisabeta Nem esperava encontrar Meu coração tão cansado Não queria sequer tentar Nada que venha de fora Vai me fazer mais feliz Como sentir os teus olhos Tranquilos sobre mim E sinto florescer Sua doce... Está chovendo o homem na Horta das Beneditas Não canso de querer Terça Estreia Mas que notícia mais suculenta Orgulho e paixão Um lugar ao sol Realmente a gente é muito parecido mesmo Não é parecido nada A gente é igual Não passa disso não me engana Que eu sou sul-americano De feira de Santana A visão americana Não acredito no Obama Revolucionário O Ivara conhece a liberdade Sem olhar no dicionário Sem olhar no dicionário Contra-atacar Contra-atacar Eu vou traçando vários planos Nas veias abertas Da América Latina Seu amigo Amigo pra isso Sempre precisar eu tô aqui O cruzado Queimando nas esquinas Um golpe de estado Ao som da carabina E você Se a justiça é cega A gente pega Quem fugiu Justiça é cega Sempre dá pra ir atrás Mesmo quando parece Que não sobrou nada Próxima segunda Estreia a sua nova novela das nove Um lugar ao sol